Música Todos os servidores serão incluídos, de todos os níveis e todas as esferas serão incluídos nessa alteração. O que a gente consegue verificar é que os servidores atuais já empossados não são abarcados por essas alterações. Portanto, por exemplo, nas férias dos professores que são de 45 dias, os professores já investidos nas suas funções vão manter esse direito. Já os novos, não. No tocante à licença-prêmio, os servidores públicos federais não têm esse direito já desde a revogação do artigo 87 da Lei 8.112, que culminou na criação da licença-capacitação. Mas os novos servidores públicos municipais e estaduais que venham a ingressar após uma possível ou futura aprovação da reforma administrativa não mais terão direito à licença-prêmio, por exemplo. Assim como os magistrados serão fixados também às férias em 30 dias. Assim como os magistrados serão fixados também às férias em 30 dias.